Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Bum! Nossa, está soltando muito nessa. O que é isso? Eu vou dar certinho para esse comédia, meu ovo babado. Até porque eu sou independente, você não é o King de nada. O King Fong está aqui na sua frente. O King Fong vacilou, mas pede para o Jato a derrota de avião. Não fima no Detroit, eu mato essa cadela. Então desligo o beat para eu te assassinar com a vela. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Então vamos fazer assim. Meu rima sangue frio. Do Fronça, tira o beat que eu aceito o desafio. Eu tenho a luz. Eu sou filho de Jesus. Te bater na autoestima. Batalha do Santa Cruz. Eu sou filho de Jesus. Eu sou filho de Jesus. Eu sou filho de Jesus. Porque eu vou rimar que o Detroit não é meu limite. Você não entendeu que você é um animal? Na sua vez, para de rimar e deixe o beat. Pois quando falta MC, o melhor é o instrumental. Aplausos Mano, essa fase, essa fase do Brenos, mano, dele, dele tirar onda assim no meio do áudio, mano, tá muito engraçado, mano, igual ele fez com a Maria, tá ligado? Quem fazia muito isso era o 90, mano, o 90 era hilário, Iado, era igualzinho, mano, e era muito engraçado, vai tomar no cu, mano. 3, 2, 1, hilário! Uau, eu tô vazio e forte, parece um sabão. Só que eu deslizo na base, meu mano, então eu já boto sabão. Trocadilho foi bom, viu? Essa jogadinha, tá ligado? Cavalizinho, é muito engraçado, viado. Demorou, mas eu tô te amassando. Vai lá e pede uma decorada no ouvido dele, vai lá. Esse da cara que na rima nunca fluiu, depois da vibe do Detroit, o seu talento sucumbiu. Sucumbiu, ele sucumbiu, depois da churra que o J te deu, sua rima sumiu. Ae, ah, leva no Detroit, manda nessas rimas, para, não pode, deixa sua cara no chão. Ah, não é cara no chão, minha cara no tapete, eu faço improvisação e você não dá o macete. Juntar as mãos de ciranda, cirandinha, vão pra cima, é Gangnam, eu te matei com as minhas linhas. Uh, sim, mas eu mando bem, mandando Gangnam, com as rimas de saiba bem. Ae, ah, eu não tô entendendo, vai perder... Cê vê que sabe não bem? Que isso? Ai, eu amo. Eu amo mesmo. Não, não. É, é um fico. Eu amo. Que isso? Ah, meu Deus. Pronto. Um fico. É um fico. É, eu não sei. E eu vou tirar e ficar no chão Levada que é foda da roda que te incomoda, meu mano, você fica no chão Levada que é foda, não me incomoda de tiro da roda Que mano, você não faz o versado Tiro da roda e me fique rimando, só faço um quadrado Então você não entendeu que você é um animal Pilataria, marquei o X do local Da hora, mano X do local É a gente que vai andar, tá? É a gente que vai ficar, eu tô te matando É a cara, vai dar pro semento, pensa eu tenho a cometa Eu sou da que é a maior de mim, eu te comprei Essa tá lendo Ai, eu sou da roda, você não faz o show Ai, eu vou no debate, vem com o tempo do X do Luiz que te pôr Que X do Luiz que te pôr, que X do Luiz que te pôr Infelizmente na batalha, agora que você já toma menos Faz a emoção na batalha, agora que você já toma menos Faz a emoção na batalha, agora que você já toma menos Ai, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Quem estão me fazendo, ainda tem tua cima Eu tô desencontrando, falou do meu cabelo Agora se eu não pinta, coquei de samurai Vai morrer pra tartaruga Ai, ai ai, ai, essa igual coisa linear né Achei com anda linearro Trago para a emoção na batalha, agora que você toma menos Pra minha saúde, para a forma mais Assim maldade, mano, agora que você decora A palestra da mão da tela e o escritxico Porque pelo visto os camarada é Eles não estão cantando, agora Portanto sabe se em maldade Camarada, você vem de mano Agora você sabe se é um vé 어 um disco Ai 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 Oh 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 Oh, 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 oh. Você é ruim, lá no Ceará tu ia peitar se conhecesse o Bom Jardim. Ah, você é verdade, vai se fuder, e se eu peitasse de Maria Melo é que você. Aê, aqui é o senhor Rones, lá tem o Bom Jardim, e aqui é o Jardim das Colas. Nossa, mas o meu mano põe entregou de bandeja aí. Que legal. Só que eu sou o Wolverine, eu sou o Deus da garra, se você agarra, prepara um laço, pra acabar saindo o as, gosta e não perdeu o cabaço. Aê, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. o cara lá cupom daqui tá aí ó cante 10 por pode pegar pego pegue 10 porcentinho aí para você ó toma depois da ponte lá engraçado E aí tem네 agora que você se engana sabe porque que você se engana de bato com e É que monstros não dormem, eles só roubam almas Aí você vai entender, então eu tô pronto Pra fazer esse serviço, é sem pedir desconto É um ventilador, se acemene Falando isso na minha goma, tá tacando merda nele Aí você vai saltar, você sai primotinha Você é tipo uma cunha, tá sua última corrida Então eu vou soar muito, pra eu representar e chegar lá no intuito Tipo o Will Smith vai pra puta que pariu Lá tem um tio-fio, sobe e dá por um fio-tio Aí você não tem grana, o grano só domina O jeito que eu rimo, você não determina Quer seu tio-fio, mas aqui me brasa Hoje você quer um chave, então te expulso da casa Não só tio-fio não, porque você é vacilão Eu vou botar vários pretinhos dentro da mansão Eu sou tipo tio-fio, porque eu sou incomum Eu tenho vários filhos, cola que cabe mais um Só que nada a ver, porque essa sua rima agora eu já pude prever Maluco no pedaço, mano, agora eu te esporto Cê é o caldo, um preto que age como um pranto Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim O cara faltou seu cabelo vermelho de novo Com a rima do cara, eu não tô entendendo Tá faltando o Ahara Liga pro Livi, agora se acemene Entra no meu bolso pra você falar com ele Oh, 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 oh Olha o Epstein em 3, 2, 1, Rima Tá tranquilo, porque eu não acredito assim depois Ele quis falar agora sobre o Play 2 Eu sou da Apple, que é do Nintendo Eu sou relíquia Quando o jogo não perde a nossa soprafita Oh, 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 oh Sua rima que eu tô proporcionando É Epstein em 2, Rima improvisada Se não tá pegando, então vai pegar na pancada Oh, 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 oh 3, 2, 3, 2, 1, Rima O que falou errado é o ignorante Porque eu não falei sobre uma vida isolante Agora você perde pro Joyce É vida casete Eu sou Samara, sete dias pra sua morte Sete dias pra noite, MC de empeite Só fita é cancete, você toma no cacete Oh, 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 oh Não é? Você sabe que essa porra é verdade Pra mim não tô na larte Eu não sou um covarde Eu posso ser o senhor Han Você vai levar bala Vou ficar tão rico que vou pôr automóvel na minha sala Automóvel na sua sala Aqui eu sou Sensei Agora é senhor Han Não era Splinter Sensei Mas aqui me entendi Eu vou ter que falar É o rapaz Eu sensei Sem peito Pra me enfrentar Aí Essa edição da Linear de Bombete Foi muito brava, mano Ah, contra a Cucs, fã do pé Mas você que não gostava da Karai Se você assistir o vídeo você vai saber Diferenciar o que é Tik Tok e o que é Kawai Mas eu lembro o que você tinha falado Cê é o cara E eu não vivo karma Porque armas brancas Não matando os negros Mesmo os negros nunca portando essas armas É, nunca postando essas armas Só que calma, a respiração tá com asmas Eu sou tipo um motoqueiro fantasmas Perder pro Breno de 2x0 é o karma Calma, fruta Vinha de... Puta Cê não entendeu? A sua casa cai, tem a Cry, tem a April April vira Abril Me ganha em Abril Vai pra casa do Karai Eu mandei essa rima de burlar do passado Deve ser muito da hora dela Aqui não é entendido Não é batalha de tartaruga Vou deixar o mic no chão nos dois sentidos Porque você também é meu irmão Então vá com calma Cê vai ter que entender Aqui é o Doutrina Quando não tem Rafael O Tony é o domingo O Tony é o domingo Ele quer seu pavor A sua inteligência Precisa do amor Quer jogar o mic no chão pra não perder Os tribunos de Gaúli Não tem mais do que você Não, 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 não Caralho, essa batalha é um bia, hein 1, 2, 3, 2, 1 Aê, aê Só que agora Esse cara tá na cruz Não é um MC Que só fala de Jesus Vai perder Pra esse baronense Saia Desse corpo que não te pertence Sim Esse cara não me mande É MC Seu flow é madeira, então Breno se errou Eu peguei o relógio, vi a hora do flow E o mesmo relógio, disse seu tempo acabou E o Gui mandou 10 reais Boa noite, Kantoche Licença pra chegar Queria agradecer pela surra que me deu Espero a próxima De nada, meu cria Tamo aí sempre que preciso Eu vou ver isso daí, o próximo Fatalites Brasil Ah, acabou já, pô Aí não Filha da puta me desconcentrou No final do vídeo, pô Caralho, qual é a LH flowzada?